O que é essa questão da fuga do lar? Essa é muito importante, é um linguajar muito que a gente usa na questão do Conselho Tutelar. E assim, o que a sociedade deve fazer? Que a gente também chama a questão, qual o período que é a questão do desaparecimento? Que antigamente, quando o adolescente saía de casa, ele teria que completar 24 horas para que fosse considerado a questão do desaparecimento. Hoje não, hoje quando uma criança foge, ou um adolescente foge de casa, é importante a gente dizer que a criança é até os 12, o adolescente é dos 12 para frente, até os 18, 18 anos já é a pessoa de maior. Então o que acontece? Geralmente na questão da adolescência, por vários motivos, ela tem essa questão da fuga do lar, que ela pode sair para casa de um namorado, não voltar para casa, não comunicar. E por que isso? Muitas das vezes gera a questão do conflito dentro da casa, o adolescente se revolta, que é uma fase difícil também para a questão do adolescente. E essa revolta, por N motivos, ele acaba fugindo da sua casa, não querendo estar ali na sua casa. E aí, o que a sociedade deve fazer? Quando há esse desaparecimento, quando há essa fuga, primeiro passo, se saiu de casa, demorou muito tempo, você percebeu que não tem jeito, que o adolescente não está voltando, primeira coisa, vamos fazer um boletim de ocorrência para certificar que isso aconteceu, procurar a questão do conselho tutelar para que o conselho tutelar entre em comunicação, porque quando esse adolescente retorna, nós temos que passar ele com a questão do pisco social, que é uma questão de assistência social, psicólogo, para entender por qual motivo que esse adolescente está fugindo da sua casa, por que ele não quer estar ali. Então é importante procurar o serviço, principalmente a questão do conselho tutelar.